Chiclete Fui Ei, hoje não me escape, eu quero te sentir Louco pra ver você colar em mim Eu tô parado a hora, só mirando em T Garota, esse teu corpo tem poder Vai crescendo bem assim, rebolando só pra mim E aí a gente acaba lá em casa Tá brincando com fogo, ó, isso é perigoso Já fica assim, não vai ser censurada Ai, ai, se sentir pra trás, não para, eu quero mais Esse também, pra cima e pra baixo E o mundo com o passo que sou Esse também, se sentir pra trás Não para, eu quero mais Esse também, pra cima e pra baixo E o mundo com o passo que sou Esse também Do mundo da música, gravando tudo Ei, hoje não me escape, eu quero te sentir Louco pra ver você colar em mim Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu tô parado a hora, só mirando em T Eu passo esse caminho